Eita menino! 31 de agosto estou aqui com meu amigo Hélio, meu amigo Leomar isso é os meninos gente, que quando nós precisamos dele, ele tira nós de um prego com certeza os meninos lá do Arruda, quero mandar um abraço para a galera do Arruda em nome de Hélio e de Leomar, vai o meu abraço para o Arruda de solidade vou fazer aqui um pequeno conteúdo do canal do Bernadito Silva e do 18 Baixo Igor, tu vai tocar o que aí? não sei não, um forró né? se sinta à vontade Igor se eu souber tocar eu toque, se não souber eu cabelo ô forró bom cachorro da mulher entre os mais é o mais é o mais é o que aí? e if Vem, vamo, vamo, vamo. Vem, vamo, vamo. Vem, vamo, vamo. Igo do Acordeon, nosso amigo Hélio e nosso amigo Léomar. São dois irmãos, gente. Lá do Arruda de Solidade. Mas, Igo, você tá pronto e preparado, aprendendo de tudo um pouco? Mais ou menos. Continue assim, Igo. É. Você é uma joia, Igo, que precisa ser lapidada com muito carinho e muito cuidado. Creio eu que você vai ter futuro, Igo, no mundo da música. Se Deus quiser. E ele quer. Você é bom e chega cedo, Igo. É. Vai, Igo, bonito. Eu vou virar um bichinho pequeno, mas é o caminho que eu pego lá. Eu via um bichinho pequeno, mas é o caminho que eu pego lá. E o cabo que eu pego lá. Eu fui bicamou. Sabe. Você é imperdente, que me prepara o seu dia de mamãe A bebida é uma gala, não é me calma, não para mim Você é imperdente, que me prepara o seu dia de mamãe Você é imperdente, que me prepara o seu dia de mamãe Você é imperdente, que me prepara o seu dia de mamãe Igo do acordeon Dando continuidade à cultura nordestina Que não pode ficar de fora Se inscreva, gente, no canal do Benedito Silva e do Igo dos Oito Baixos Deixa o like, compartilha os vídeos Para nos fortalecer em nosso canal O Igo está aqui dando continuidade ao trabalho Igo Dedo no botão do acordeon O forró bom cachorro da proeste Igo E não veio alegar meu coração Fiz uma fogueira e a noite inteira esperei você E amor perdido, coração ferido pro meu bem querer E amor perdido, meu bem querer Agora minha, mandei embora E na hora meu amor chegou Mãe e a noite inteira esperei você Eu fiquei tranquilo, fiquei tranquilo naquele São João E você não veio, você não veio alegrar meu coração E de uma fogueira e a noite inteira esperei você E amor perdido, coração ferido por meu bem querer E amor perdido, coração ferido por meu bem querer E agora minha tristeza mandei embora Vem a hora meu amor chegou Tá igual mandou E agora minha tristeza mandei embora Realmente eu quero tirar o fogo, pra depois levar o fogo, pra saber de qualquer outro Tem gente dizendo que eu tô louco, e eu só faço tirar coco Depois eu quero tirar o fogo, pra depois levar o fogo, pra saber de qualquer outro Depois eu quero tirar o fogo, pra depois levar o fogo, pra saber de qualquer outro Eu sonhei que tava nem mostrou, dançando pagode ruso, na boate gosta com Eu sonhei que tava nem mostrou, dançando pagode ruso, na boate gosta com Eu sonhei que tava nem mostrou, dançando pagode ruso, dançando pagode ruso, dançando pagode ruso Que beleza menino, que beleza, mandou uma baça aí pra Valdeir morar em Campinas seguro A donos lá de Mossoró, Rio Grande do Norte, a oficina vulcanizadora Mais barato do estado de Mossoró, Rio Grande do Norte, essa amiga de Assis Lá em Antônio Martins, do melhor e mais barato açougue de carne bovina Lá de Antônio Martins, no Rio Grande do Norte Pedro Teixeira Fortaleza Cearale Conectado do nosso trabalho, Mercadinho do Trigo Antônio Olegaro em Santa Luzia do Sabugi, Rogério e Ana Emília em Patos Na querida Paraíba, Zé do Azulejo, o rei da cabeça de porco E João Cavalcante de Serra Redonda Bah, Igor, que forró bonito, condenado, Igor Fica todos com Deus, gente, fui embora Música 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 Música